Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4 Na real provado que seja o último rolê desse jogo Porque está tudo lindamente completo Exceto aqui, essa fase do esgoto E bem, existem os objetivos de profissional E também a missão profissionalizante do Steve Cavaleiro e do Rony Gufford Então vamos lá, já tem uma coisinha aqui na minha cara Domination, o que é Domination? Tá, eu entendi, eu preciso pegar Enfim, as três partes do esgoto No meio delas tem uma chave Chave dessa aqui Nossa, essa é difícil de pegar Vou até fazer esse six core log que já está aqui na minha cara A outra missão eu já sei como é que é O bom que eu dou aquela aquecida maneira Usando o Steve Cavaleiro Nossa, que merda Caceta, mano, eu estou sempre mandando essa manobra do nada O que eu estou sempre mandando esse superman Vamos lá Pega o gap, faz o gap, faz o gap, faz o gap Aí Meu Deus Eu tentei fazer o velho e do velho ir pro Fazer o velho e do velho fazer um allride Tipo, mano, isso é absurdamente impossível Eu acho Ok, então agora vamos voltar pra aquela missão que eu estava antes Que é a domination Ui, isso aqui vai ser difícil Já comecei mal porque eu perdi toda a velocidade que eu estava 2, 1 Opa, opa Opa Meu Deus do céu Pega Peguei Nossa senhora, isso aí foi tenso Nossa Eu acho que a mão nunca soa tanto no período de 2 segundos Sei lá 3, 5, 6 Não sei quanto tempo durou Mas Nossa senhora, foi tenso Mas ainda bem que consegui É um gol difícil É um gol difícil Principalmente pra quem é péssimo Em Em Reverte, né Como eu Sou muito ruim Isso aqui tem que fazer o que? Tá Eu tenho que fazer 1 milhão sem sair dessa área Vamos lá Nossa senhora, eu odeio quando acontece isso Tá, vou tentar fazer, ó Aqui, tudo pra cá E ó, especialzinho Só no controle 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 Tá 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 Porra Ok 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 Tô mal agora, hein Tô fazendo vários, vários paradinhas de 100 mil Mas se eu fizer 350 mil num combo agora eu consigo fazer esse gol Ah, mano Ah, eu falhei Eu ia fazer isso agora mas deu alguma doideira ali que fez eu falhar, mas tudo bem Bora lá Bora lá Aumentar o multiplicador Multiplicando no caso, ah, já fiz merda, tá bom Já perdi, já nem tô com velocidade com o ser de foro Ok 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 Tchau. Ah, tá. Fiz uma boa quantidade de pontos. Não! Não! Nossa! Esqueci que essa manobra é isso. Achei que era uma parada um pouco mais simples. Ok. Vou acumular a multiplicação aqui. O que foi isso? Eu usei o transfer. Caraca, hein? Que merda. Tá bom. Acho que vai dar, né? Vai dar. Uh! Pronto. O gol dele tá concluído. Agora tem mais algumas missões profissionais na fase pra fazer. Só que eu não sei muito bem onde. Tá, talvez... Não sei se é aqui. Ó! Se eu não me engano... Isso aí que é a... Eu acho que é a segunda vez que eu tô falando isso até. Mas, enfim... Eu acho que isso aí que eu acabei de fazer... Só que sem ser Cannonball, né? É a missão do... Do outro carinha que tem missão nessa fase. Ué, cara... Será que eu fiz todas as missões daqui? Não, tem mais... É, tem mais uma, mas tem mais três. Ah, ali, ó... Um negócio escondido. Fazer 650 mil. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Caceta. Que 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 é isso? Que que aconteceu ali? Ah, errei, mas tudo bem. Foi uma boa pontuação até. Pô, cheguei muito lerdo no grind. Errei a manobra... Nossa senhora... Nossa senhora... Eu tô errando todos os reversos possíveis. Tô fazendo vários combos pequenininhos. Aí. Ah, mas aí... Ah, mas aí já... Já acabei aqui, ó. Pronto. Opa! Foi! Ah, tá. Agora tem que achar a próxima missão. Onde está? Onde está? Onde está? Ali! Ah! No cima, abaixo, bola... É uma manobra de manual. Não sabia, não sabia, não. Ué, eu perdi o... É, isso é uma maneira bem tranquila de... Fazer ponto, né? Fazer ponto, né? Ah, meu Deus! Tava quase caindo já. Ok. Ok. Nossa senhora do céu. Eu preciso fazer 20 mil, ó. Eu preciso fazer 20 mil. Agora que eu vi. Foi! Agora... Ah! Tá aqui na minha cara já. O Grescore, 950 mil pontos. Não, vou tentar fazer um pombo diferente do que eu tava fazendo. Bora, 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 bora! Agora... Olha... Tá. Tá um pombo estranho, mas... Merda. Eu odeio perder a desgraça do pombo. Tá, tá um pombo estranho, mas... O que é isso, garoto? Tá, eu tô com meio milhão e passou metade do tempo, então significa que vai ser difícil porque minhas manobras já estão enfraquecidas, né? Porque quanto mais você usa a manobra, menos pontos ela faz. Tá, mas agora eu tô muito bem, agora eu vou conseguir. Ahá, bonito! Uh, então agora todos os gols, né? Todos os gols, agora só falta uma única coisa pra finalizar nessa fase que é o desafio do Rooney Clifford. Agora eu vou lá colocar os pontinhos dele. Tudo lindo, tudo bonito. Então, nele eu nem preocupei com muita coisa, né? Eu só botei o Cristier como cima, baixo e bola, eu acho. Que basicamente é a habilidade que eu vou estar precisando pra fazer o objetivo dele, que é a última fase da... Último... Último objetivo da última fase. Então, completando isso, eu libero... libero uma fase extra, né? Que é a fase da cozinha. Aí você pensa, ué? Cozinha? Sim, cozinha. É uma cozinha gigantesca. E o que acontece? Existem várias maneiras de estar fazendo todos os objetivos do Thunderhouse. O único que eu, tipo, meio que dei uma... Porque assim, conforme você vai ganhando profissional com os personagens, você vai... É... Você vai... Opa, não precisava fazer isso, não. É... Você vai liberando umas cheats, né? Ah, consegui. Nossa, consegui de primeiro. E... Bem, agora eu tô com... Tudo libera cheats e personagens também, né? Consegui liberar um anão. Nossa, foi muito mais rápido do que eu achei que seria. E... É isso aí. Se você, tipo, vamos supor, tá tendo muita dificuldade, cara, vai lá nas opções do início do jogo, ativa as cheats e faz os negócios. Que tipo, se você chegar aqui e, vamos supor, botar as cheats que você nunca cai, e você ficar aqui trocando de grind, você faz pontos infinitos com muita facilidade, sabe? É... É uma das maneiras. Tem também, vamos supor, o do... É... De gravidade lá, que você... É... Gravidade de lunar, que você, tipo... Foi o que eu usei durante... Naquele da fase de Kona, porque eu tava de saco cheio, eu demorei muito tempo. Falei, ah mano, não tá valendo a pena, meu pulso tá doendo e é isso. Então... É... Esse foi o último episódio de Tony Hawk pro Skater 4. Depois disso, talvez em algum momento eu jogue outros Tony Hawk. Então até o próximo jogo, né? Tem outros jogos postando juntos, então assistam. E é isso. Até o próximo episódio. É nóis.